Oi gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo e hoje a gente vai fazer parkour na VOLTS e eu vou chamar o Jean e ele vai contar um pouco mais sobre a academia. Então, vocês estão aqui na academia de parkour que tem um conceito que é inovador, que trabalha o parkour com esporte radical, esporte de ação, aventura, circo, mas hoje, em especial, vocês vão aprender como é a técnica dessa arte urbana francesa, beleza? Vamos lá então? Então vamos para a academia. Isso aqui é a parte final, onde a gente chega. Agora a gente vai experimentar esse pulando, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar um salto mais alto possível e a gente vai chegar nessa posição. Ficar no médico, beleza? Porque aí a gente vai resolver o impacto, entendeu? Então a gente vai pular, não precisa pular lá na frente não, pode ser aqui embaixo, tá? A gente vai fazer o pulo, ó. Vai rolar, entendeu? É a batida dele. E se você acontecer, você vai fazer o pulo, ó. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Pela lá, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Tchau! E aí 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 Tayane, com vocês. Caralho. Vamos tentar acender. Se você fizer essa postura mais... Vocês entenderam, a gente já aprendeu aqui. Plane, enrolamento e uns quatro tipos de volte. E já fizemos um percurso. Só que pra gente criar, fazer a parte básica do parkour, ainda faltam duas coisas, que é o cat leap e a subida de muro. Tá vendo? Perfeito. Bem, é assim, então. Quarta vez, já? Quarta, cara. Eu tô com a gente. Eu não faço, mas... Gente, pra que a gente fechar essa parte do parkour, a gente vai terminar com um movimento chamado underbar. Agora, nós vamos pra cama elástica. Lembrando que essa cama elástica é um trampolim acrobático. Tchau. 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 E aí, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativa o sininho, hein? Compartilha com os amigos. E não esqueçam de dar o like e comentar. Tchau. 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 Tchau.